Cheguei! Cheguei chegando, balançando a zorra toda! Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje está aqui a Ailina. Nós por cá sentimos um gosto musical muito parecido. Quase ninguém tem este meu gosto musical. Funqueiro, serotonês... Eu gosto muito disso também, mas assim numa vibe mais descontraída. E hoje não só vamos cantar, como vocês já viram, mas também vamos maquilharmos com vocês, graças a Deus, né? Porque essa cara ninguém merece gravar um vídeo assim. Enquanto a Bárbara faz das ruas. Enquanto vamos fazer perguntas indiscretas uma à outra. E sem filtros, temos que responder, não cá cá essa de não falo. No meu canal, também podem ver aqui no link abaixo da descrição, um videozinho do Eu Nunca. Vamos lá ver as confissões da Bárbara Corby. Se este vídeo não for suficiente para vocês, então vocês passem pelo canal da Helena que temos lá um vídeo também bem polêmico para vocês. E pronto, acho que podemos começar a maquilhar e a perguntar. Vamos começar. Eu vou começar então pela base. Já ouviste falar desta base da Milani? Já ouvi falar da marca, não da base. Eu comprei em Madrid. Ela vende-se na Primor, na Maquilal e não sei mais, mas é uma base que custa tipo de 11€ mais ou menos. E ela é muito fixe e eu gosto muito de utilizar. Só que eu acho um bocadinho oleosa. Não sei se vocês já experimentaram, o que é que vocês acham? A minha pele não é oleosa e com esta base... Vim, então para mim não dava mesmo. Ela transfere um pouco. Não sei se é oleosa ou se transfere. Mas a opinião geral dos youtubers, dos membros estrangeiros, é que é muito boa. Portanto, olha... Estavas experimentar, não é? É, mas ela é de mesmo a minha cor. Eu gosto imenso dela. Ah, eu tenho a pele super oleosa, não é? Como tu sabes, toda a gente da internet sabe. Sim. Portanto... Tu és a mestre da oleosidade da pele. Todos os truques a Bárbara Corby sabe, não é? Quem tiver pele oleosa, malta, digam-me aí que eu posso dar umas dicas. Porque eu já experimentei de tudo nessa minha pele. E pronto, e vamos lá começar. Helena Coelho, vou te fazer a pergunta que não quero calar. Todas as pessoas que sabem que eu sou tua amiga me perguntam... Perguntam a mim, pessoal. Como é namorar um homem tão gato? Oh, meu Deus. Sabes que eu provavelmente achei que tu vais perguntar outra coisa. Mas em relação a essa pergunta... Esta é muito melhor, desculpa lá. Eu estou muito mais curiosa pela minha pergunta. É assim... Eu vou explicar. Eu nunca fui uma rapariga ciumenta antes, e estou mesmo a falar a verdade. E neste momento acho que me tornei um bocadinho. Realmente não é fácil uma pessoa transportar pela sua mão uma coisa tão valiosa como aquelas. Mas eu sou daquele tipo de raparigas que mesmo em namorado, em malas, em maquilhagem, seja no que for, eu gosto de ter o que os outros não têm. Portanto... Portanto, lidas bem com isso, não é? Sim. E ainda por cima acho que há aqui coisas que agravam. Portanto, além dele ser muito bonito, é PT, portanto, não é fácil. Namorar um PT bonito, isso ainda é pior. Porque as mulheres são muito saídinhas, não achas? As mulheres não têm muito respeito, mas pelas outras, neste caso. Elas são saídinhas e por norma eles também. Portanto, a gente tem é que dar a mão a deles e ir, acreditar, não é? E profissionalmente é, pronto, é mais tranquilo. Até porque quando eu conheci ele já era PT, uma pessoa tem que... Embrace, né? Assumir a perda e ir. E eu gosto, gosto da profissão dele e as perreiras. E, obviamente, pronto, acho que há coisas piores. Uma pessoa pensar é que girei bem. Olha, é meu! É meu! E eu já lhe disse, isto é verdade, eu já lhe disse, olha, se algum dia para algum motivo quiseres acabar comigo, faz-me um filho antes, só vem para garantir que eu não tenho um filho bonito, sabe? Um filho das azuis, é possível! E nós, na altura, estávamos a falar e eu estava a dizer assim, ah, se eu tivesse um filho gostava que ele tivesse... Ah, mas um filho é ótimo! E eu pensei assim, se eu tivesse um filho, eu gostava que ele fosse como? Estávamos assim a idealizar. E eu comecei a pensar que eu queria, se eu tivesse um filho com ele, que ele fosse... Igual a ele. Não preciso ter nada a ver, é que imagina, o meu nariz é bonito agora, porque eu operei! Quando meus filhos terem um nariz torto, as pessoas vão dizer, ai, quem é que ele sai? O pai é tão bonito! A mãe com o nariz... Não! O meu nariz é torto geneticamente! E feio! Portanto, eu agradeço que ele sai ao pai... Sai ao pai! Por fora pode... Pronto, por dentro a gente pode fazer uma mistura, né? Mas por fora pode ser o pá, tá? Pois, ó pai, eu também... Eu nunca quis um namorado bonito por causa disso, porque eu acho que as mulheres são um bicho, não sério! Olha, eu queria até criar! Mulheres horríveis! Eu até queria, mas nunca consegui! É verdade, mas é um homem bonito, é um caso... É, mas uma pessoa, pois olha, eu consegui... Não sei! Porque você também é uma gata, né amiga? Uma pessoa tem que estar à altura, né? Claro! Não é fácil! Mas pronto! Piranhas! Piriguete! Afasta! Afasta! Bárbara, qual é que foi o teu primeiro emprego? Ou não, teu primeiro trabalho? Às vezes, trabalho não quer dizer que seja emprego! O meu primeiro trabalho, emprego, foi no Diário de Notícias, na Notícias TV, que era uma revista que vinha com... Ai, ela não tem aquelas histórias de trabalhar num café, não! Por acaso, não! Por acaso, não! Sabem porquê? Porque eu... Ah, aliás, mentira! Primeiro emprego foi numa rádio! Quando eu estava a estudar! Sério? Porque eu detestei! Eu já disse isso no meu canal! Eu detestei trabalhar em rádio! Eu odiava aquilo! Era um terror! Trabalhava, tipo, aos fins de semana! Nas feriados! Não tinha férias! Era... Sério! Eu sempre trabalhei... A minha mãe tem uma escola de condução em Viseu e eu... No verão! Sério? Ah, então tiraste a carta com o cunha! Toda a gente diz isso! Pronto! As pessoas acham todas que eu... Ah, tiraste a carta nas batatas fritas! Sim! Mas não! Tipo, eu sempre disse à minha mãe, pá, por favor, eu quero passar por mérito meu! Se eu tiver que chumbar... Eu quero passar sabendo conduzir! Porque imagina o perigo que é... Sim, tu tiraste a carta sem saber conduzir! Eu tenho... Primeiro isso não é assim, né? Porque há leis, né? Mas imagina que for! Sabe que é amigo de não sei quem! E depois vai saber a não sei conduzir e é um perigo! E não pode ser! Isto andar na estrada é muita responsabilidade, gente! Mas pronto! Então eu trabalhava lá no verão, na escola de condução da minha mãe! Primeiro ela pagava-me, tipo, qualquer coisa! Ah, para eu limpar a escola! Para eu ajudar! Ou ajudar em casa! Aquelas brincadeiras! E depois comecei a ficar... Ela comprou outra escola de condução! Comecei a ficar responsável no verão por aquela escola de condução! Mais! Estamos só aqui a fazer um update da maquilhagem! Eu basicamente coloquei a base, corretora da Nars, e coloquei um pózinho! Porque como eu vos disse, aquela base precisa um bocadinho! Mas eu não costumo nunca pôr pó! Não sou como a Bárbara! E entretanto agora estou aqui a usar a minha paleta que eu amo! Da Zoeva! Nudes Spectrum! Vocês encontram por exemplo na Kitchen Makeup Boutique! Eu uso imenso! E estou só a passar uma sombrinha tipo castanha em toda a pálpebra! E iluminar de engeramento e passar um bocadinho por baixo! Muito simples! E tudo! Portanto, eu usei o meu BB Cream de sempre, a Urban Decay! Eu adoro! Portanto, depois usei o meu corretor da Lancome, que é o meu favorito, que é o Long Tenure! Caro, mas bom, malta! E depois usei esta paleta de bronzer, blush e iluminador da Urban Decay também! E... Ah, e agora eu estava a fazer aqui só a preencher a minha sobrancelha muito rapidamente com o Monsieur Habib de Lancome! E agora ia passar... Ah! E entretanto também estava a usar aqui da paleta dela! Eu agora vou saber me colocar mais para as portanas nas portanas de baixo e a seguir é só bronzer, não sei o que, blush e batom! E emprestas-me um pincel daqueles para fazer em baixo! És uma mulher mais de praia ou de montanha? Eu sou uma mulher mais... não tem a ver com a montanha, tem a ver só com a temperatura, sou mais uma mulher de frio! Ah é? Mas gosto mais de praia do que de montanha, mas gosto mais de frio! Mas como na praia, nunca está frio! Pois! Frio e praia não combinam muito, não é? Eu gosto, tipo, imaginem, julho ou agosto e sair de casa às 9 da manhã, aquela brisa matinal que já está quente mas não está a ferver, eu gosto! Depois quando começa... não gosto tanto! Olha, como é que é viver com o namorado? Ah, eu adoro! Até agora, não é? Lá em casa há alguém mais velho a ver a dizer assim, falamos daqui a 6 anos! É assim, eu adoro! Não foi uma coisa extremamente pensada, aconteceu porque aconteceram várias coisas que eu acredito tinham que acontecer para que isto se desse, eu fiquei sem casa, eu não sei o que, entretanto mudei-me para aqui por uns tempos e as coisas correram tão bem que queríamos que isso nasceu com um contrato vitalício. E basicamente é muito fixe porque tens sempre mais companhia, é sempre mais divertido aquela hora de chegar a casa e estar com outra pessoa, depois há aquela parte má que tens sempre companhia para ires à casa de banho... Não é companhia neste caso, não há companhia! Mas pronto, há sempre algumas coisas que tens de te habituar a que a tua privacidade passa a ser muitas vezes dividida, não é? Olha, e já que estamos a falar já disso, eu vou fazer já outra pergunta. Casar e ter filhos é uma coisa que tu pensas? Ah, ele é o homem da tua vida, é? Eu acho que sim! Eu acho que sim! E tens essa vontade... Agora imagina que as pessoas estão a ver o vídeo daqui a dois anos e nós acabámos! E tens essa vontade de casar e assim ou não? Não! Eu vou explicar! Agora que nós vivemos juntos e que as coisas obviamente vão direcionadas para uma coisa sempre mais séria, o mais séria possível, eu parece que sinto que algum dia vai ter que se dar o passo de casar para fazer mais alguma coisa na relação, para dar um passo acima. No entanto, eu precisamente por causa da história dos meus pais, etc, divórcios e não sei o quê, não tenho assim grande vontade de casar. Ele também não! Mas o fato de viver juntos e ter negócios juntos ou ter filhos juntos, isso já é muito casamento, portanto, dava um bocadinho de medo. O que me leva a não querer tanto casar é a própria festa. Imagina o que é que eu ter que... a família da minha mãe, depois não fala a não sei quem, depois imagina eu ter que juntar todos no mesmo sítio, era muito complicado, então eu gostava de fazer um casamento tipo casei. Não, podes fazer um casamento mais, podes fazer um casamento mais. Estava todos a perceber, parecia casada e partilhava, fazia uma festa com um, uma festa com outros, mas o dia de casamento era tipo eu e o Paulo. Eu não tenho muita paciência assim para garoto, etc, etc, mas acredito que quando forem os meus, ninguém toca, não é? Portanto, sim, e acho que já fez menos sentido do que agora. Eu já tenho praticamente 25 anos, acho que já não parece mal ter filhos, entre aspas, nunca parece mal, não é? Mas pensas em ter filhos em breve? Tipo, breve, nos próximos dois anos? Não sei, não penso nem dispenso. É tipo, não acho que não, acho que não, mas depois lembra-te que o Paulo já tem quase 30, não é? Pois é, então isso é por não ter um namorado que tem quase 40. Um namorado que tem quase 40? 39? Hã? Não sabias? Não. 39, amiga. Pois é, um dia falamos melhor sobre isso. Oh, ela tem rapidamente que chegar aos 50 mil que eu quero ouvir esta história. Exatamente, tem que chegar aos 50 mil. Mas ele disse mesmo, eu odeio câmaras, tipo, não aparece de forma alguma, já implorei milhões de vezes. E ele disse que um dia mandou assim, tá bem, então eu faço isso quando chegar aos 50 mil. Do género, isso vai demorar perto, vais-te esquecer, não sei o quê. E eu estou a contar com vocês, malta. Estás chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Qual é que é o teu palavrão favorito? Eu adoro ter palavrões. O meu palavrão favorito, na verdade, não é um palavrão para mim, porque na minha casa toda a gente diz este palavrão e ninguém se ofende. Que é m**** para nós, tipo, simplesmente não é um palavrão. Toda a gente pode dizer. Eu costumo dizer que para mim palavrões são adverbios de intensidade. Eu preciso para me expressar, senão eu fico com dor de rins. Estão de ser palavrões. Eu digo... Às vezes é preciso. Quando te alejas, por exemplo, quem é que não diz um palavrão quando bate o dedinho na quina da cama? Ajuda a aliviar. Ajuda a aliviar, é verdade? Aliviar. E o meu favorito é m****. É assim, uma pessoa, uma pessoa que alivia, sério. Qual é que é o teu sonho de consumo? Uma carteira de Chanel. A de 2,55? Uhum. Eu, ou a 2,55 ou a uma Birkin, da Hermé. Óbvio, eu também tenho para... É assim, eu não estou a falar de uma coisa cara, mas que ainda é exequível em algum momento da vida. Agora, uma Birkin... Não, não, é assim. Eu também não comprava uma Chanel assim do nada. Portanto, o que eu estou a dizer era, um sonho de consumo pode nunca acontecer. Ah, sim. Portanto, imagina que eu tinha, tipo, o dinheiro do Ronaldo. Eu tinha uma Birkin em todas as cores e um... Ah. Não é? Não ia comprar a páfua, não é? E mais, só agora para quase terminar. Qual é que é o teu maior sonho, assim, a nível de Youtube, de projeto profissional? Uma coisa que eu gostava muito de realizar. Eu gostava... Neste momento isso é a minha profissão, mas eu adorava mesmo que isto se tornasse completamente, tipo, uma coisa de explicar, um trabalho mesmo... Neste momento é a tempo inteiro. A tempo inteiro. Mas que fosse... Que tivesse todos os dias, literalmente, um trabalho para fazer no Youtube, porque muitas vezes nós temos... Uma semana, seja o que for. Mas que fosse, assim, um trabalho muito, muito, muito a sério no Youtube. Não que a gente não leve a sério. Sim, mas aquilo que desse para tu viveres bem, sem pensar que... Ai, tenho que... Exatamente. E neste momento, um sonho, assim, alcançável, realizável a curto prazo era chegar aos 100.000. Fogo, tipo, eu também queria muito chegar aos 100.000, mas eu ao invés de andar para a frente andei para trás. Não andaste nada, isso é andar para trás, às vezes também é uma forma de andar para a frente. Sim, eu espero que sim. Pronto, e agora, Bárbara... Também tens o sonho da plaquinha, né? Fogo, nós temos muito esse sonho da plaquinha. Iá, eu só quero os 100.000 para ter a placa, basicamente. Só para dizer, olha, estão a ver, um dia na minha vida eu tive 100.000 subscritores. Depois não se sabe o que é que faz daí, se a gente chega aos 110, aos 200 ou nunca vai. Mas pelo menos os 100.000 a gente já conseguiu. E acho que é a recompensa já de tanto trabalho, a menos ter uma plaquinha, né? Exatamente, eu também acho que sim. Bárbara... Já acabamos a maquiar-se, mas ela quer continuar a perguntar. A última, a última pergunta. A última tem que ser boa, amiga. Pensa bem. Solta a sua curiosidade. Rápido ou mais lento? O que é que gostas mais? De correr? Ah... Ela quer não correr? Não, não. Eu gosto de correr, tá? Por acaso... Olha, ela está a segurar a mão do meu, Jorge. Não, não, não. É assim, eu acho que o medo é que é bom. Por cima ou por baixo? Já que é assim... Sempre no top. Sempre no top. É tudo? Sim, tudo na vida. Uma pessoa tem que estar sempre em cima, por cima. Acho que é melhor ficarmos por aqui, não é? É, é. É, é. Portanto, malta, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Foi uma maquiagem assim, bem simples, uma conversa entre amigas. Portanto, espero muito que tenham gostado. Se quiserem saber algum dos produtos que a gente utilizou, perguntem aqui abaixo se nós respondemos a tudo. Exatamente, eu vou deixar também na descrição, se vocês quiserem entrar em alguma dúvida, porque a conversa aqui foi muita e a maquiagem foi pouca. Exatamente. Portanto, não se esqueçam de passar também pelo canal da Helena, que nós gravámos um vídeo muito, muito giro por lá também. Não se esqueçam de subscrever o canal, comentar, deixa um like, cutuca. Comenta. É isso, gente. Se inscreva. Faça tudo isso e ajudei-nos aqui, portanto. E deixem sugestões para o próximo vídeo. Ajudem-nos as caras 100 mil. Exatamente. A mim e a Helena. Um beijinho muito grande e vemo-nos no canal dela. Tchau. Beijinhos.